Oi pessoal, no vídeo de hoje vocês estão vendo que o meu setup está um pouquinho diferente do normal porque a gente vai falar sobre um Upscaler, DRGB para sistemas clássicos para usar monitores VGA 31kHz você está com o PV, não joga os mofados E como é que surgiram esses Upscalers? Bom, tem duas vertentes tem a vertente dos Upscalers para videogames então você tem o exemplo o Framemeister, o SSC então tem alguns conversores disponíveis no mercado já há um tempo e tem o lado do fliperama então esse conversor que a gente vai falar hoje, a GBS 8200 ela era usada normalmente por operadores de fliperama para substituir um monitor de tubo por um monitor VGA DLCD ou mesmo de tubo que existia na época e hoje em dia os monitores de tubo começam a ficar cada vez mais raros e difíceis de dar manutenção então dali que surge essa necessidade e também porque muitos gabinetes de fliperama modernos no Japão como por exemplo a ViewLix da Taito elas usam monitores de LCD 31kHz ou maior então não usam mais tubos como antigamente então por isso que a gente tem esses conversores, esses Upscalers e vamos dar uma olhadinha como é que esse Upscaler e como é que a gente pode usar ele para converter fliperama um Neo Geo aqui para usar em monitor VGA e também dá para usar isso aqui em videogames clássicos então vamos dar uma olhadinha na placa primeiro bom, a GBS você vai comprar no Ebay, no AliExpress então ela não custa muito caro então 20 dólares americanos você consegue comprar perto do que custa um SSC é barato então a SSC custa na casa de 200 dólares a GBS custa 20 então quando eu compro a GBS vem a plaquinha dentro do saco antiestático então não tem muita coisa ali e junto com a placa eles mandam dois conjuntos de conectores um para você ligar o sinal RGB então se você tiver por exemplo um Mega Drive ou Super Nintendo você pode ligar na GBS esse conector e montar um cabo que conecta no sistema clássico ou no atual Super Gun no caso de uma placa de fliperama e além disso ela vem junto com cabo para ligar a alimentação então isso daqui pode se ligar nos 5 volts ou até 12, então ele tem um regulador de tensão na placa então qualquer coisa de 5 a 12 volts vai conseguir alimentar a GBS e preferência que seja uma tensão estável com uma fonte chaveada não uma fontezinha barata então tem uma fonte chinesa que não funciona muito bem com a GBS por conta da qualidade tendo o sinal que ela gera essa tensão na saída então não é muito bom uma vez com a GBS ela tem uma anatomia bem simples de um lado ficam as entradas então ela tem entrada RGB padrão VGA tem entrada vídeo componente então sim eu posso ligar um Playstation 2 um Wii nela que ela vai conseguir converter também e além disso eu tenho duas pinagens aqui para ligar RGB então eu tenho um conector que é para esse conector com os fios coloridos do RGB eu posso conectar aqui e ligar na minha Super Gun ou no meu outro dispositivo e eu tenho também aqui um conector com um dos monitores da Arcade então se eu tiver um chicote de jama e eu puxar ele e ligar na placa ele vai funcionar exatamente como um monitor de Arcade de fliperama então eu posso usar isso daqui na boa como um substituto para um monitor num gabinete de fliperama então esse aqui é justamente o objetivo inicial dessa placa se eu olhar aqui eu tenho como sinais eu tenho RGB eu tenho terra e tenho sincronismo sincronismo composto nesse caso que é o comum de fliperama ou de sistemas clássicos então essas aqui são as minhas entradas do lado da saída eu tenho saída VGA tanto no conector de sub 15 ou eu tenho também um conector em barra aqui para colocar um conector comum e ligar fio a fio no monitor de fliperama como de 31 kHz como o Nanau e outros então está aqui a parte de saída além da saída de vídeo eu tenho um conector para ligar uma fonte de 5 a 12 volts só lembrar que ela tem uma fonte boa eu tenho conector para ligar os 5 volts que eu liguei direto na minha super gun e tenho aqui alguns pontos de controle que é o que a gente usa para fazer modificação na placa e além disso finalmente eu tenho os botões para o controle do menu então eu posso controlar a resolução que eu tenho na saída da placa eu posso controlar como vai ser o brilho, o contraste qual que vai ser a definição da imagem todo o seu controle usando esse menu aqui na própria placa agora que a gente conhece um pouquinho mais da GBS 8200 que tipo de teste a gente pode fazer para ver se ela é boa mesmo ou não então tem dois tipos o primeiro é o teste de movimento de imagem para determinar a qualidade dela e o segundo é o teste de atraso para ver quanto que ele vai introduzir de lag final na sua imagem o que que é o teste de movimento então num jogo aqui com o Blazing Star a tela movimenta para o lado então esse movimento ele funciona bem em 240p por causa que ele usa 60 quadros por segundo para mostrar a imagem então a cada quadro a tela inteira pode deslocar para o lado em um ponto ou mais no sistema 480i isso é diferente por causa que mostra 240 linhas pares de um quadro e depois no próximo quadro mostra 240 linhas ímpares então você nunca vê 480 linhas um upscaler ruim, um conversor ruim, o que que ele vai fazer? ele vai pegar a imagem 480i vai armazenar 240 linhas do primeiro quadro na memória vai ler 240 linhas do próximo vai combinar as duas para gerar uma imagem de 480 pontos de altura então isso daqui na hora que tem uma margem de movimento como no caso do Blazing Star a imagem vai ser distorcida por causa que num quadro a tela vai estar em uma posição e no outro quadro ela vai ter deslocado um pouquinho mais por lá então a imagem fica de lado então ela não fica perfeita então esse é o primeiro teste que a gente vai fazer para ver a qualidade o segundo teste ele é um pouco mais direto e está mais fácil de entender que é o teste de lag a gente vai ver quanto tempo que leva para a imagem aparecer no monitor de tubo e depois no monitor de LCD então esse monitor aqui ele tem um tempo de 8 milissegundos para resposta então eu sei que pelo menos 8 milissegundos a mais do que o monitor de tubo ele vai ter mas quanto a mais além desses 8 milissegundos é o que vai determinar o lag final então dependendo quanto for esse lag 32, 48 ou mais milissegundos o jogo começa a ficar pior de jogar porque muitas vezes é mais um joguinho de nave como esse você tem que ter uma resposta muito rápida então por mais que diga mas 48 milissegundos é pouco é mas coloca junto o teu atraso para você pensar você ver na tela mexendo o controle e isso acaba deixando os jogos um pouco mais difíceis se o tempo de atraso for muito grande então aqui para esse teste de qualidade da imagem a gente vai testar como é que a GBS se comporta quando tem movimentação de tela então normalmente se eu tiver um conversor ruim que considera a imagem com 480 linhas entrelaçada ou 480i ele vai tentar recompor uma imagem 480 linhas a partir de dois quadros consecutivos então num jogo como Blazing Star em que eu tenho movimentação lateral apareceriam as linhas verticais elas iriam aparecer um pouco na diagonal então vai ficar cada duas linhas tem um serrilhado então isso vai deixar ruim mas eu olhando aqui parado já não vejo isso então se eu avançar aqui quadro a quadro olha só a linha avançou mas ela não ficou serrilhada ou um pouco em diagonal então ela tem o tempo de desenho do monitor LCD que a gente consegue ver na filmagem a 120 quadros por segundo mas ele não está distorcendo a imagem então isso aqui é um ponto favorável aqui para GBS ela não dá perda de qualidade então claro o LCD não é a mesma qualidade de imagem que um tubo de CRT esses gráficos foram feitos foram otimizados para um monitor de tubo então eles não vão parecer exatamente iguais ao que se vê no monitor de tubo na verdade mas ele é como um substituto para quem não tem um monitor de tubo em casa a qualidade é muito boa então dá para usar sem perda nenhuma em termos visual e para testar o lag ou atraso de imagem da GBS em relação ao monitor de tubo o que eu fiz? eu filmei o monitor de tubo ao mesmo tempo em que a imagem aparecia no monitor de LCD a 120 quadros por segundo então cada quadro aqui nesse vídeo representa aproximadamente 8 pontos alguma coisa milissegundos então eu vou considerar 8 milissegundos para facilitar a conta então cada vez que eu avançar o quadro eu vou estar avançando 8 milissegundos no tempo então eu escolhi esse ponto aqui exatamente da demonstração do King of Fight 94 porque está para começar no personagem da direita um soco então eu vou avançar um quadro aqui ele ainda não deu o soco mas no próximo quadro ele mexeu o braço essa mexida do braço aqui eu vou contar quantos quadros vai ter para que a tela de LCD mostre perceba que a tela de LCD não mexeu ainda a tela de tubo mexeu mas não é LCD não porque tem um atraso então cada vez que eu apertar o botão do próximo quadro eu vou estar avançando 8 milissegundos então vamos lá avança um quadro avança dois e avança três aqui ó você pode ver na sombra aqui o braço começou a mexer então esse aqui se você considerar o atraso de 24 milissegundos sendo que o monitor de LCD que eu estou usando ali tem um tempo de resposta de 8 milissegundos então eu tenho 24 menos 8 aproximadamente 16 milissegundos de atraso então esse aqui é o tempo de atraso que a GBS adiciona em relação ao monitor original então cada vez que eu mando uma imagem ela atrasa esse um pouquinho de tempo até que isso torne-se visível para a gente então isso que a gente fala de lag de imagem no monitor então aqui mais um teste então novamente a luta do TR com a Atena então a gente pode ver a Atena no monitor RGB tem uma posição bem diferente do motor de LCD então você vê o atraso então o que esses 16 milissegundos representa então vamos lá o TR vai dar um soco na Atena agora então não foi esse quadro ainda está meio escuro mas o braço está baixado próximo quadro ele levantou o braço então a partir daqui a gente começa a contar então um quadro dois quadros três quadros aqui ele começou a mexer na terra da LCD então 24 milissegundos menos 816 então esse aqui é o atraso que você pode esperar em uma GBS 8200 daquela pergunta que você pode ter que fazer mas pô PV isso aqui funciona só em fliperama você falou que é RGB para sistemas clássicos sim isso aqui foi feito originalmente para fliperama GBS 8200 mas você pode usar ela em outros sistemas que também tem RGB então o sinal RGB vai ser um pouco diferente do fliperama por causa do nível de tensão mas a placa aceita então você pode ligar um MSX pode ligar um Super Nintendo um Mega Drive então se você quiser usar um conversor para usar um monitor com entrada VGA então você pode com uma boa opção usar a GBS 8200 não é o melhor upscale que tem no mercado mas pelo preço dele quebra um bom gai então ele pode ser usado com sistemas comuns para usar em casa não só fliperama outra coisa que é importante falar da GBS é que ela não funciona só em monitor 4x3 que é o aspecto correto do monitor de fliperama mas também funciona em monitor mais moderno de 16x9 monitor widescreen então se você jogar a sua saída da GBS no monitor widescreen ele vai centralizar a imagem do jeito correto que é para ser e deixar a barra preta na lateral então está aí um ponto de bônus aqui para a GBS porque ela não funciona só com monitores antigos mas também funciona com monitores mais modernos que tem entrada VGA mas já são no formato widescreen que é praticamente todos os monitores fabricaram nos últimos 10 anos praticamente além da qualidade e do lag o que mais a gente pode falar da GBS 8200 bom a primeira coisa são as resoluções dela então por padrão ela não faz uma resolução muito alta então estou rodando aqui em 1024x768 e eu tenho uma opção também para monitor widescreen 1366x768 então funciona bem mas ele não consegue fazer uma imagem full HD para ficar a resolução nativa do monitor moderno a segunda reclamação que eu teria seria o fato de que só tem saída VGA então para quem tem um monitor VGA legal funciona mas o problema é que o motor VGA hoje em dia é uma coisa até ficando rara maior parte dos monitores tem entrada ou DVI ou HDMI que é o mais comum então para o futuro a GBS é uma solução que não vai servir muito longa por muito tempo então por enquanto funciona bem porque tem bastante monitor VGA esse monitor aqui eu paguei uma ninharia nele então não tem porque não usar ela por causa disso mas seria uma coisa melhor que ela poderia ter e não tem outra reclamação que eu tenho da GBS é que ela precisa de uma fonte de 5V muito estável então quando você vai ler o manual dela um PDF que se baixa no site chinês ele fala de uma fonte de pelo menos 2A então eu comprei uma fonte 5V 3A pouco para ser mais que o suficiente mas a imagem não fica estável você percebe que ele à medida que esquenta a fonte ela muda a tensão um pouquinho ele fica suscetível a mudanças nessa tensão e a qualidade da imagem cai então vai dar umas puladas da imagem falha às vezes então é uma coisa que eu fiquei surpreso então eu estou ligado aqui direto na fonte da minha placa de fliperama então é uma fonte chaveada de computador muito boa então ele consegue segurar na boa para funcionar mas uma fontezinha baratinha não vai ficar tão bem então para quem usa fliperama a minha recomendação seria ligar direto na fonte da máquina e para quem usa um videogame caseiro é pegar uma fonte melhor que a fonte de 2 dólares que você compra no ebay dito isso tem como melhorar a GBS 8200 para que ela fique um pouquinho melhor tem tem um firmware alternativo o GBS control que a gente pode instalar usando um arduino e ele vai tornar a placa um pouquinho melhor vai dar opções de mais resoluções vai ter scanline as limitações que ela tem ainda vão continuar lá vai continuar sendo só a saída VGA então não tem muito o que fazer em relação a isso o chip continua sendo mesmo então não aumenta tantas capacidades mas te dá umas opções a mais que não existem na GBS 8200 por padrão mas isso aqui é um assunto para o próximo vídeo nosso outra coisa que vai ser assunto de outro vídeo é esse monitor aqui por causa que eu estou usando ele como uma conexão VGA mas esse monitor VGA tem uma coisa especial ele é um monitor 15 kHz então esse aqui aceita sistema de vídeo RGB de 15 kHz que não é aceito para os monitores então também vou falar dele um pouquinho depois mas é só uma nota para quem percebeu o que é o pv esse monitor da Samsung dá para ligar direto essas coisas nele então lá para frente a gente fala eu quis focar hoje realmente em quem não tem como ligar isso daqui nativo no monitor então o que vai precisar de um upscaler e daí a GBS entra para resolver esse problema então no vídeo de hoje a gente falou da GBS 8200 viu como é que ela consegue gerar o vídeo para jogar no monitor pela entrada VGA então dá para resolver aquele problema de não ter monitor de tubo em casa dá para quebrar um galho usando ela e dá para ter um resultado razoável e dá para se divertir bastante pessoal vocês ficaram com o pv aqui nos Jogos Mofados assinem o canal clique no sininho para receber notificações e até a próxima tchau tchau